Olá, seja bem-vindo novamente ao canal aqui do YouTube. Fiquei bastante tempo sem postar vídeo pra vocês, mas tô de volta aqui com tudo. Então, já lembrando que esse conteúdo que eu posto aqui pra vocês é de muito valor e dificilmente vocês vão encontrar algo parecido aí no YouTube. Então, já te lembrando que se tu gostar desse vídeo, te inscreve aqui no canal e deixa tua curtida, beleza? Bom, vamos lá. Pro vídeo de hoje, eu preparei um conteúdo muito, muito especial. Já te preparou assim, parou pra pensar que tem muitos e-commerce que decolam e tem aqueles que ficam batendo cabeça, que não conseguem subir, fica travado em uma faixa de orçamento, de valor de venda que consegue passar. E por que isso? Por muito tempo eu fiquei me perguntando a mesma coisa antes de eu conseguir destravar realmente os meus e-commerce e atingir os resultados que eu atingi. Inclusive, se tu não me conhece, meu nome é Patrick Fossá e eu vendo exclusivamente internacional, tá? Mercado Internacional de Dropshipping e e-commerce, mais de 8 milhões de dólares aí faturados até o momento que eu tô gravando esse vídeo. E o que é esse conteúdo? Ele é chamado de Product Market Fit. E esse vai ser o nosso tópico aqui do vídeo de hoje. Bom, bora lá então. Vamos partir pra dentro da tela do meu computador pra gente poder fazer um conteúdo bem legal pra vocês. Bom, aqui dentro vocês já estão vendo dentro do PDF que eu preparei, Product Market Fit, que basicamente é a adequação entre o produto e a oferta no mercado, tá bom? Por que que eu resolvi escolher esse conteúdo? Porque tu vai ver muito no conteúdo que é passado, né? De drop, de e-commerce, no YouTube principalmente, em cursos, enfim. A galera foca muito em ensinar a encontrar aquele produto vencedor que magicamente tu vai colocar na tua loja, vai dar sorte muitas vezes em encontrar um produto que no momento certo, com os criativos certos, vai te gerar os resultados que tu espera. Eu não gosto de contar muito com a sorte, eu gosto de realmente contar com o meu trabalho e com coisas que realmente dão certo com a aplicação. E foi aí que eu comecei a descobrir sobre o Product Market Fit. Na verdade, funciona da seguinte forma. Tu não depende apenas de um produto pra fazer o sucesso dentro do e-commerce. Tu também precisa saber construir ofertas e tu precisa saber entregar o produto e a oferta pro mercado certo. Então, o que quer dizer isso? Em vez de tu focar em encontrar um produto que vai mudar a tua vida, tu aprender a encontrar mercados com alta demanda, descobrir quais produtos podem atender melhor essas demandas e construir uma oferta que entregue essa solução de maneira irresistível pro teu cliente. Isso é o que vai realmente desbloquear o teu sucesso dentro do e-commerce. Essa é a habilidade que tu tem que focar em aprender, em praticar, em vez de ficar indo atrás do que a galera te fala aí de ir pra um aplicativo na internet, copiar o produto que mais 100 dropshippers vão estar utilizando naquela mesma semana. E isso é o que vai te fazer realmente ter resultados fora da curva. Então, aqui dentro vocês já estão vendo o que seria esse Product Market Fit. Então, seria a solução, que é o teu produto, a entrega, a maneira na qual tu entrega essa solução seria a tua oferta e o mercado, que é a demanda. A soma desses três fatores feitos de forma correta vai gerar o sucesso aí pra ti e os resultados que tu tá esperando, tá bom? Então, como eu falei, o Product Market Fit é um dos principais responsáveis pelo sucesso no e-commerce. É a combinação entre o teu produto, a tua oferta, a forma que tu apresenta e o mercado. Ou seja, na construção do teu e-commerce, teu objetivo não deve ser buscar o produto perfeito, mas sim desenvolver a melhor combinação entre um mercado com demanda, por solucionar uma dor ou atingir um objetivo específico, o produto que melhor entregue esses resultados que eles estão buscando e a oferta que posiciona esse teu produto de maneira irresistível como a melhor solução pra esse determinado público. Então, aqui nesse exemplo, eu vou focar mais num mercado que tá buscando resolver uma dor. Imagina, por exemplo, um mercado que tenha dor no joelho, pessoas com dores no joelho, tá? Vamos usar isso como referência no vídeo de hoje. Então, tu vai encontrar esse mercado que tenha dores no joelho, que é um mercado imenso, tem muita gente no mundo inteiro, toda hora tem gente nova também com dores no joelho. Então, é um mercado que a gente chama de Evergreen, ele não se esgota, tá? Tem diversos mercados Evergreen, mercado de bebês, mercado de pet, enfim, e cada um desses mercados vão ter subnichos dentro dele, pode explorar. Por exemplo, esse é o mercado de saúde. Dentro do mercado de saúde vão ter pessoas com dor no pescoço, dor na perna, dor no pé, enfim, buscando emagrecer, buscando diversos outros objetivos e solucionar diversas dores. Então, tu vai encontrar esse mercado, tu vai estudar esse mercado pra entender quais são as dores que eles têm, o que que essas dores causam neles. Então, por exemplo, o que que a dor no joelho causa nesse público? Bom, pode causar diversas coisas. Por exemplo, digamos que um pai tem a dor no joelho, acabou de ter um filho, tá ali com um filho pequeno, com 2, 3 anos, não pode às vezes sair pra brincar com o filho, não pode jogar uma bola com o filho, levar pra passear. Pode ser que tenha, por exemplo, um cachorro também, que agora já não consegue mais brincar com o cachorro, passear. Enfim, começa a perder esses momentos especiais com a família, que é algo que toca bastante no sentimental e pode ser usado na hora de encontrar o produto pra solucionar. Também tem a questão da própria saúde mesmo, a pessoa não consegue se exercitar, acaba ganhando peso mais do que ela já tinha e impacta até mesmo na autoestima dela. Então, são diversos pontos que tu vai treinando e vai conseguindo cada vez mais explorar através da tua copy, tá? Então, do posicionamento que vai fazer a entrega do teu produto. E tu não precisa tirar isso da tua cabeça, né? Tem diversas formas de tu explorar e entender esses mercados. Tu pode ler reviews na Amazon, né? Ler os depoimentos das pessoas, por exemplo, em produtos similares que resolvam dores no joelho. Dentro da Amazon, tu vai ver que, a partir desse estudo, tu vai notar um padrão de problemas que se repetem, de reclamações que as pessoas têm e que repetem. Então, tu começa a entender melhor qual que é o tipo de público, qual que é a faixa etária que eles buscam. A partir disso, tu vai poder entrar em sites, por exemplo, como o AliExpress, a própria Amazon, identificar quais produtos que vendem muito bem nesse mercado, que solucionam essas dores da melhor forma possível e escolher algum desses produtos pra ser a tua solução aí que tu vai entregar pra esse mercado, tá bom? Então, a gente vai trabalhar mais ou menos dessa forma em relação ao Product Market Feed. Mas o ponto principal realmente é entender o mercado, tá bom? Depois de tu encontrar esse produto, sabendo as dores que o teu mercado tem, tu vai montar a tua oferta posicionando, como eu falei, mostrando que hoje ele tá, essa pessoa, ela tá nesse estado de dor, deixando de fazer certas coisas que ela gostaria de fazer e tá impactando a vida dela. E a partir do momento em que ela comprar o produto, ela vai conseguir realizar essas coisas? Ou muitas vezes, o que que ela vai deixar de ter de problema por estar adquirindo o produto contigo hoje? Então, muitas vezes, tu pode vender através do medo também, ou através do receio que a pessoa pode ter de não desenvolver um problema, caso ela tome ação hoje e compre o teu produto. Então, tu vai vender mais no sentimento do que na própria lógica pra pessoa, beleza? Então, pensa assim, como eu falei, o cliente tá buscando uma maneira de diminuir suas dores no joelho, o teu produto, tu vai apresentar como a melhor solução pra dor no joelho, nesse caso, seria o massageador. Tu vai apresentar como que vai tá economizando tempo pro teu cliente em relação a outras possíveis soluções, como que ele vai tá economizando dinheiro e como ele vai tá atingindo os resultados que ele busca de maneira mais rápida do que outras soluções. Por exemplo, quanto que custa pra tu, às vezes, ir num médico, tu ir num quirofraxista, num ortopedista, num fisioterapeuta, por exemplo, pra tu fazer isso constantemente ao longo de semanas ou meses, claro que em alguns casos é inevitável que tu precisa fazer isso. Mas, por exemplo, tu coloca em perspectiva o custo, né? O custo, o valor que a pessoa tem que investir pra fazer isso e o tempo que ela também tem que investir. E quando tu coloca em perspectiva com comprar um massageador que vai entregar uma solução real pra pessoa, digamos, cada consulta fosse 200, 300 dólares pra fazer uma consulta médica ou uma consulta de fisioterapeuta, a pessoa vai comprar, às vezes, esse massageador que vai custar 100 dólares, 150 e que ela vai ter pro resto da vida dela. Esse massageador que vai durar pra sempre, ela vai pagar uma vez e toda vez que ela precisar de alívio instantâneo em casa, ela vai poder tá fazendo uso disso. Então, o valor que tu coloca em perspectiva pro teu cliente é o que torna a tua oferta cada vez mais irresistível. Se tu não apresentar esse valor, o que teu produto faz, como que a pessoa vai economizar dinheiro, como ela vai economizar tempo, acaba que o teu produto pode ficar sendo visto como algo caro, porque ela não enxerga o valor na vida dela. Então, esse que é o teu objetivo, é mostrar realmente o valor na vida dela e como ela vai tá atingindo o objetivo final, tá? Que é estar sem dor nesse caso. Então, imagina assim, o teu produto, ele vai ter o posicionamento como se fosse uma ponte que vai levar o teu cliente do ponto A, que é o ponto de dor que ele está hoje, ao ponto B, que é o ponto de objetivo onde ele quer estar, que é sem dor, fazendo as coisas que ele gosta ou que ele fazia antes, com o corpo que ele tinha antes de não poder fazer os exercícios, por exemplo. Então, o teu objetivo aqui dentro, como marketer, né? Como quem faz marketing, realmente é apresentar e fazer o teu cliente enxergar e sentir que ele vai tá atravessando essa ponte através do teu produto. Como que geralmente é ensinado em relação a essa pesquisa? Digamos aí no exemplo da ponte, né? Que a pessoa vai atravessar de um lado ao outro. A gente vai construir uma ponte em qualquer lugar que nos chamou a atenção, depois corremos atrás de quem queira atravessá-la. Em outras palavras, né? Colocando isso pra produtos. Tu vai buscar um produto, um determinado produto, que bata determinados critérios que te passam, vai colocar na loja, testar, torcer pra que venda, basicamente, pra que alguém queira comprar aí. Geralmente é o que ensina. Vai encontrar um produto com critério assim, assado. Tu gostou simplesmente do produto, não tem base de estudo por trás realmente, tu não sabe nem quem é o possível cliente, se tem gente querendo comprar isso. Então tu já sai direto só pesquisando em critério, entrando em plataforma, tu coloca na loja e torce pra dar certo. Assim é que geralmente é feito e quer ensinar. Como que eu gosto de aplicar, tá? A maneira que eu gosto de fazer nas minhas lojas e como que eu ensino as pessoas a fazerem. É buscar por um local onde muitas pessoas estejam constantemente querendo atravessar. Assim, o meu único trabalho é construir a melhor ponte pra que elas atravessem. Então eu não vou, eu não vou achar, eu não vou primeiro construir minha ponte e depois buscar quem queira comprar o meu produto ou atravessar essa ponte. Eu vou já construir a minha ponte estrategicamente num local onde muitas pessoas querem toda hora atravessar. Ou seja, primeiro eu busco o público, primeiro eu descubro se tem demanda, quantas pessoas querem, se a dor realmente é relevante, o que elas sentem. Depois eu encontro o produto que vai entregar essa solução melhor do que os outros produtos no mercado. É a maneira na qual eu gosto de trabalhar. Então eu entrego o produto que melhor soluciona um problema de um determinado mercado que constantemente busca por soluções. Com isso em mente, um dos principais critérios pra construção de um e-commerce de sucesso é trabalhar em um nicho, um subnicho, com demanda alta e constante. Além disso, como eu falei antes, principalmente se tu é iniciante, eu te recomendo a focar em vender pra mercados que já estejam buscando por soluções e produtos. Se tu já tem experiência, fica à vontade aí pra explorar até mesmo mercados novos e criar as tuas próprias soluções e produtos. Então diferente da maioria, não busque apenas por produtos legais que chamem a atenção e depois vai atrás de quem queira comprar. Encontre mercados que já estejam buscando por essas soluções e aí tu vai oferecer o melhor produto pra elas. Como que tu executa então essa parte do Product Market Fit? Primeiro passo é identificar então o mercado com demanda. Tem diversas formas de fazer isso. Pode fazer através da Amazon com certas soluções como o Helium 10, por exemplo. Tu pode fazer através do chat de EPT. Pode fazer estudando a biblioteca de anúncios do Facebook atual. Tu pode fazer no próprio AliExpress, buscando produtos em alta e identificando quais são os mercados por trás daquele produto. Então tem diversas formas, mas isso vai ser assunto pra outros vídeos. Segundo passo, estudar o mercado pra identificar suas necessidades, dores e desejos. Identificar as pessoas. Quem são, o que fazem, como se comunicam. Isso também é importante, é algo que não é tão abordado. Mas tu precisa entender realmente quem são essas pessoas, o que elas fazem, o que elas não estão podendo fazer hoje, como que elas estão se sentindo atualmente, como que elas gostariam de estar se sentindo. Tu precisa entender isso pra conseguir comunicar realmente de forma assertiva com elas. Terceiro passo, buscar ou desenvolver, se tu já for mais avançado, produtos que solucionem essas dores e desejos de maneira única ou superior à dos outros que estão no mercado. Isso também é importante. Tu não quer entrar pra ser só mais um. Tu não quer entrar pra ser um entre milhões que já estão fazendo a mesma coisa, copiando as lojas dos outros, copiando os anúncios dos outros. Tu tem que ter algum ponto de diferencial se tu quer realmente ter um resultado fora da curva. Tu não pode seguir o que tá todo mundo fazendo o tempo inteiro. Quarto passo, criar tua oferta. Então tu vai criar tua copy, tuas páginas de venda, os teus anúncios, vai fazer a tua precificação do produto e da oferta. De forma que claramente apresente o teu produto como a melhor solução. Comunicando na mesma linguagem dos teus clientes, as palavras que eles usam, as expressões que eles usam. Então, dessa forma, tu também consegue ter uma relação mais próxima e distanciar um pouco daquele formato de loja vendendo pra pessoa e tentar entregar algo mais de pessoa pra pessoa. Se chama personificação da loja. Quanto mais tu conseguir fazer isso, mais fácil tende a ser a tua venda também. Tu comunicar diretamente com as mesmas expressões que tu tá vendo se repetir ali na Amazon, em fóruns, em grupos de Facebook, essas pessoas, páginas de Instagram, vídeos no YouTube, enfim. Consegue começar a ver esses termos, palavras que as pessoas vêm usando pra tu poder entregar também na tua cópia, ela se relacionar melhor contigo e saber que tu realmente entende do que tu tá falando. O processo pra encontrar esses mercados. Pode começar buscando por um determinado nicho. Então, nesse caso aqui tem quatro exemplos. Seria um nicho de bebês e crianças, beleza, saúde e pet. Aqui são exemplos de quatro nichos. Depois tu vai encontrar um sub-nicho, então seria um mercado dentro desses nichos. Então aqui a gente vai ter no de bebês, pais preocupados com a segurança do bebê, por exemplo, mulheres com problema de acne, no mundo de beleza. No de saúde, a gente vai ter homens e mulheres com dores no joelho. No de pet, donos de pet com queda de pelo excessivo, tá? Então digamos que tu tava fazendo a tua pesquisa num determinado nicho, tu encontrou um sub-nicho, ou seja, uma grande massa de pessoas com uma determinada dor, a um determinado objetivo. Depois, tu vai fazer a tua pesquisa dos produtos que podem melhor solucionar esse problema. Nesse caso aqui a gente encontrou quatro possíveis produtos. Pro de bebês, monitores de respiração e movimento. Pro de beleza, máscara facial de LED. Pro de saúde, temos massageador de joelho com infravermelho. E pro de pet, tem almofadas e outros produtos de casa com limpeza eletrostática, que puxa os pelos e segura os pelos na almofada, por exemplo. Seria um produto bem legal. Outra dica pra vocês é explorar esses mercados que vocês encontram ao máximo. Esses sub-nichos, né, que vocês encontrarem, tentar explorar ao máximo possível, que é algo que a galera também não faz. Digamos que dentro do nicho de saúde, a gente identificou que existe muita demanda por soluções e produtos no mercado de homens e mulheres com dores no joelho, como a gente tava usando o exemplo desde o início. Pensa assim, a maior parte das pessoas foca num produto, ela vai encontrar aquele massageador de joelho e vai dedicar todo o tempo sempre aquilo ali. E aí parou de dar certo, vai partir pra outro nicho. Mas tu não necessariamente precisa fazer isso. Tem formas de tu explorar realmente esse mercado ao máximo. Então, as mesmas pessoas têm mais de um problema, muitas vezes. Essa mesma pessoa que tem dor no joelho, ela tem mais problemas na vida dela. Ou elas precisam de mais do que um produto pra esse mesmo problema. Então, entenda que existem inúmeros produtos que podemos vender pra esses mercados. Por exemplo, a gente poderia vender os knee massagers, que são os massajadores de joelho, que por si só já existem em vários modelos diferentes. Knee sleeves, né, que seria ali faixas pro joelho, de suporte pro joelho. Também é outro mercado pras mesmas pessoas que tem dores no joelho. Tênis ortopédicos, né, orthopedic shoes, tu também poderia estar vendendo. Nesse caso, também vai estar ajudando pessoas com dores no joelho. Knee patches, né, então aqueles adesivos que cola pra ajudar a melhorar a dor também. São outros produtos pro mesmo mercado. Então, tu também poderia estar vendendo knee pillows, tá, são travesseiros que a pessoa coloca às vezes pra hora de dormir entre as pernas pra dar suporte também ao joelho e estar diminuindo as dores. Então, abre a mente realmente pra pensar em mercados mais do que em produtos específicos. Pensa nas pessoas que tu vai estar ajudando e nos possíveis problemas que elas têm e nas possíveis soluções que elas podem estar buscando. Então, se tu vai estar vendendo focando em pessoas que têm dores no joelho, é bem diferente do que estar vendendo apenas um massajador. Tu pensar dessa maneira te desbloqueia aí muito mais possibilidades de produtos, desbloqueia muito melhor a tua copy na hora de tu escrever as tuas ofertas na hora de tu criar e entender que não é dependente apenas do produto o teu sucesso, mas sim da combinação entre entregar esse produto com uma oferta que vai ficar irresistível, que o valor vai ser muito grande na vida da pessoa e também vai estar entregando pras pessoas certas que querem comprar produtos pra solucionar esses problemas. Então, agora que tu entendeu o que é o responsável de verdade pelo sucesso das tuas vendas, que não é o produto apenas, mas sim a combinação entre o produto, a oferta e o mercado, eu também recomendo tu assistir a aula que eu tinha feito antes aqui no canal, tá? Sobre Market Awareness, que são os níveis de consciência dos clientes, tá? Pra tu entender que existem diferentes níveis de consciência entre os possíveis clientes que vão estar comprando os teus produtos. E dentro daquela aula tu vai entender que, como iniciante, é recomendado buscar por produtos e mercados que já estão querendo soluções pros problemas. Porque dentro da consciência, do nível de consciência, existem cinco. Começando pelo inconsciente, que é o maior público. Tem muito mais gente que não tá buscando por soluções de uma determinada dor ou objetivo do que tem. Então, inconscientes são os mais difíceis de vender, mas também é o maior público. Depois vai ter consciente do problema, as pessoas já se tornam conscientes de um determinado problema ou de um objetivo. Consciente da solução, consciente do produto e, por fim, totalmente consciente. Tu quer tentar, no início, como iniciante, vender pra esses mercados onde o nível de consciência já é consciente do produto. Ou seja, tu vai focar nas pessoas que já sabem que têm dores, elas já sabem das possíveis soluções e elas já estão buscando comprar um produto pra isso, tá bom? E antes de finalizar esse vídeo, eu quero te lembrar que aqui abaixo do vídeo eu vou deixar o link pro grupo da Beyond Borders, que é a minha empresa de educação. Se tu não conhece, eu te convido a conhecer um pouco melhor também. Eu vou deixar o link aqui do grupo, totalmente de grátis, aí pra tu tá entrando, interagir com outras pessoas, trabalhando no mercado internacional. Eu tô sempre entrando lá também e respondendo as pessoas dentro do grupo. A gente posta materiais grátis também pra tá ajudando todo mundo. Então, te recomendo entrar, o link vai tá aqui embaixo. Além disso, se tu quiser a minha ajuda pra escalar o teu e-commerce no mercado internacional, aqui embaixo também tá o link pra minha mentoria individual que eu faço, tá? Ensinando as pessoas a levar os e-commerce mundo afora, escalar pra números que nunca fizeram antes. E também tem o link aqui das inscrições pro curso Beyond Borders Academy, que vai ser focado em totalmente iniciantes aí que querem fazer vendas mundo afora também, do absoluto zero. Então, vou te mostrar a melhor forma pra tu tá começando dentro do e-commerce e escalando para os 10 mil dólares de venda por mês em diante. Tá bom? Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Me segue lá no Instagram também, deixa tua curtida aqui, te inscreve no canal e até a próxima.